Olá, tudo bem? Um grande abraço para você chegando com mais uma edição do Postos Agora e as principais informações ao vivo na programação da TV Postos. Se você manda sua mensagem, você participa com a gente, você ajuda a fazer mais esta edição do nosso programa. Converse com a gente, 99754-6650. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e você já fala aqui direto com o Postos Agora. As principais e últimas informações você confere tudo ao vivo aqui no nosso programa. Nós vamos começar falando sobre o sábado, o próximo sábado, véspera do Dia das Mães, o comércio deve... Aliás, é um feriado diferente no sábado, né? Porque cai no sábado, mas na verdade é um feriado. E 13 de maio é feriado municipal, sempre foi feriado por aqui nessa data, data de encerramento da festa de São Benedito. E por ser feriado, normalmente o comércio estaria fechado. Mas por ser véspera do Dia das Mães, uma data importante de venda para o comércio, grande parte das lojas associadas à CIA estarão abertas neste sábado, portanto, aqui em Postos de Caldas. É o que informa a Associação Comercial, né? Que as lojas associadas estarão abertas no sábado, dia 13, mesmo sendo um feriado municipal. As lojas vão abrir das 9 às 19 horas. Os comerciantes precisam assinar um acordo com o Sindicato dos Empregados e preencher formulário no site. Além do cumprimento das leis trabalhistas da CLT, as lojas de postos fazem parte da Associação Comercial, então vão poder abrir as portas, segundo o presidente da Associa, Giovanni Granato, que explica que o comerciante tem que cumprir as leis trabalhistas com os funcionários que trabalham no feriado. Além disso, vai ter que assinar esse acordo, né? Que o sindicato representa, lógico, a classe dos trabalhadores. O esforço para manter as lojas abertas é porque sábado, véspera do Dia das Mães, a segunda melhor data do ano para as vendas do comércio, só perdendo para o Natal. Tem lojas, com certeza, que têm a expectativa de vender mais, porque oferecem produtos que são atrativos para os consumidores, aqueles que vão presentear as suas mamães e também a esposa, a mãe dos filhos. Acho que é uma data realmente super importante, uma decisão acertada da Associação Comercial e do comércio, de uma maneira geral, em postos de caos. Giovanni Granato fala aqui no Postos agora sobre o funcionamento das lojas no sábado. Esse sábado é uma data muito importante para a gente, porque por ser um feriado municipal e cair no sábado e véspera do Dia das Mães, então a gente está indicando aos nossos associados que abram seus comércios, porque todos esperam uma venda muito boa. Hoje a gente tem que fazer esse acordo, que é R$ 13,00 por funcionários, e depois tem o encargo do funcionário, mas eu acho que tudo isso compensa ainda por ser um sábado e uma véspera do Dia das Mães. O proprietário quiser abrir o seu negócio e estar ele ali com o seu familiar, ele pode fazer isso. Mas quanto ele tiver o funcionário, daí ele tem que procurar lá o sindicato dos empregados para poder fazer esse acordo. O Dia das Mães é uma data que eu acredito que tanto a mamãe espera muito por esse dia, porque é um dia que é uma forma dos filhos se representarem com muito amor, com muito carinho. Mãe gosta de estar junto com o filho, né? Então é uma data que gera grande expectativa, tanto nos filhos como nas mães. O sábado já gera grande expectativa para o comércio, né? O sábado é um dia muito bom de vendas. E assim, por ser uma data comemorativa, né? Véspera de uma data comemorativa, o comércio também espera que vá aumentar as vendas, né? No Dia das Mães, véspera no Dia das Mães. Muito bem, está aí comércio aberto, portanto, no sábado para você comprar o presente para a sua mamãe ainda, mesmo que em cima da hora, não é mesmo? Vamos falar do Recanto da Tilápia, porque você pode levar a sua mamãe lá também para passar aquele momento super especial neste fim de semana, aproveitando aí a comemoração do Dia das Mães, comendo esse peixe maravilhoso, pratos deliciosos que sua mãe vai amar, com certeza. Passa lá, Recanto da Tilápia, Narciso Figueiredo, 336, esquina do Copiauí, telefone 3712-3629, WhatsApp 98869-2186. Na hora de comprar medicamentos, já sabe, demais drogaria popular, a mais barateira, com certeza, medicamentos pelo menor preço, com o melhor atendimento, demais drogaria popular, Narciso Figueiredo 862, centro, e Monserro Delis, número 2, no Jardim Country Club, telefone 3197-1122, WhatsApp 99250-4031. A Bela Casa, móveis rústicos e decorações, que eu estou atendendo você pelo celular, hein? Fale com eles, passe mensagem, agente de visita, você pode comprar móveis de qualidade, móveis em madeira maciça, madeira de demolição, pelo menor preço sempre, está aí o celular 99993-4190, 99993-4190, em breve, retornando em dia. novo endereço para melhor atender você. Também conosco a Fone Fix, a melhor assistência técnica para o seu smartphone, é a Fone Fix, quem tem assistência a multimarcas, viu? Reparem placas, troca o vidro e mantém o display original, e vários tipos de reparos, com entrega em apenas uma hora. Completa a linha de carregadores, fones, acessórios em geral. Marechal Deodoro, 148, centro, telefone 3714-3068, WhatsApp 996714-4086. Para abastecer o seu carro, dê preferência ao SPMG Autoposto no Marco Divisório, daqui para lá o posto da direita, o que vende mais barato para você, viu? Combustível lá tem qualidade e tem o menor preço da região. Lá tem etanol a 369, gasolina comum editivada 479, diesel S10495, diesel comum 489. Ninguém vende mais barato que o SPMG Autoposto no trevo de acesso para São Roque da Partura. A Secretaria Municipal de Obras, aproveitando o período de estiar, já que hoje deu um chubisqueirinho, né? Foi de leve, mas deu. Está retornando aí com asfaltamento em várias ruas da cidade, avenidas de Poços de Caldo. Nessa semana, a equipe da Secretaria Municipal está fazendo obras, né? de asfaltamento em ruas da do bairro Cascatinha. Várias são as ruas que estão recebendo aí melhorias. O asfalto há muito tempo não recebe essa melhoria, né? Devido à grande quantidade de chuva do início do ano, principalmente, muitos buracos, problemas que atingiram aí vários bairros da cidade, né? Está aí a rua que... olha só a situação, né? Ruas que eram de paralelopípetos, principalmente, olha como fica boa, né? Depois do asfaltamento. Então, várias ruas vêm recebendo aí melhorias no bairro Cascatinha. Outros bairros já receberam e outros bairros vão receber também melhorias no asfalto. É o que afirma o Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas, José Benedito Damião. Após o período chuvoso, como a população já pôde ver, já demos início aqui aos trabalhos aqui, inclusive, na Santos Dumont, que já foi concluída e já finalizamos também aqui a São Francisco. E, posteriormente, devemos entrar aí também na rua Vicente Isola, onde sofrerá uma pequena intervenção na próxima semana do DMAI e a gente vai... vamos ter que aguardar um pouquinho. Posteriormente, a gente devemos errar na Barros Cobras e Capivari também, que já estão projetados para ser feitos. Embora a gente tenha que aguardar um pouco aí, porque o nosso contrato está vencendo aqui, estamos abrindo outro, onde contemplará todas essas ruas. Então, a próxima será feita, é a Vicente Isola, e as outras aguardarão ainda um pouco. Assim como também a Antônio Carlos, tá? A Antônio Carlos também já está no nosso projeto, será feita. É um trabalho aí que os bairros já estão aguardando há muitos anos, né? É como você pode ver a dificuldade do trânsito aqui. Mas pretendemos contemplar a todos, assim como também a outros bairros. Já estamos prontos com mais uma licitação de aproximadamente 15 milhões, onde atingirá boa parte da Zona Leste, se não a maior parte, inclusive, e também o centro da cidade. Então, já está tudo pronto. A gente deve encaminhar tudo isso à licitação. E, provavelmente, até o começo do mês já deveríamos ter vencedor. E a gente espera aí fazer bastante asfalto ainda este ano. É, esse asfalto faz parte daquele processo de 10 milhões que a gente fez anteriormente no processo de estatório, né? O qual já contemplamos ele e o outro também de 7, que foi feito anterior, que acabou de ser concluído na semana passada. Finalizamos, estamos no centenário, como o Jardim Pranalto e demais ruas aí que foram feitas neste contrato. Inclusive, a Rua Carponde, lá também, na Zona Sul. Nunca se asfaltou tanto a cidade como agora, né? A cidade realmente estava precisando, estava um asfalto bastante antigo, né? Bastante velho, muitos buracos, realmente muitos lugares aí que a situação era bem complicada, né? Mas nunca se fez tanto asfalto na cidade como agora, com certeza. A cidade está ficando melhor, cada vez melhor. E tem muito asfalto ainda para ser feito, mas como o Damião disse, né? São mais 15 milhões aí na próxima licitação, que deve dar para fazer grande parte da Zona Leste e também o centro de postos de calças, que vai passar aí por uma modernização, né? Tanto nas calçadas, acessibilidade, sinalização e também com o novo asfalto. Vamos agora até a VIP Materiais Elétricos, lá com a equipe do Douglas. A VIP vende muito mais barato para você. O que está acontecendo aqui? Eu acho que vocês estão brincando. Patroa, é que está vendendo tão caindo de mão por apenas R$ 169,00, que o patrão está levando até eu junto. Ó, Tainara, eu tenho sido aqui brincando. Não, patroa, eu peguei essa máquina de solda para tampar a boca do patrão, porque os preços aqui da loja estão muito baixos. Ei, preço pequeno, máquina de solda boxe por R$ 489,90. Noemi, você está ficando louca. Não, a VIP está cortando os preços pela metade. Estamos com mega promoção, motosserra por apenas R$ 849,90. A melhor loja de poços de caudas em motosserra. Corra para a VIP. E aí, companheiros de ovas, vamos continuar com as promoções da roça roça em mim, roçadeira? Lógico mais, Juliana. Você acha que por R$ 899,00 uma roçadeira dessa aqui, eu vou ficar puxando na enxata vários modelos R$ 899,00. Venha para a VIP Materiais Elétricos. Aproveita! Mês das Mães, eu como mãe, fiz uma promoção para você, mamãe. Lavadora a partir de R$ 10,49,90. Larga a mão de lavar o seu quintal na vassoura. VIP Materiais Elétricos, Avenida José Remigio Présia, 555. Telefone 3714-7001. Venha ser VIP! A linha completa de medicamentos você encontra na Drogaria São Domingos. Sua saúde não tem preço, mas na Drogaria São Domingos custa menos. Atendimento amigo. Com farmacêutico permanente pronto para prestar a você todas as informações necessárias ao seu receituário. Medicamentos e uma linha completa de perfumaria pelos menores preços da região. Drogaria São Domingos, Avenida Francisco Salles, número 272. Esquina com a rua Rio Grande do Sul, Centro de Poços de Caldas. Telefone 3721-9218. A Ótica Assis desafia o mercado óptico a ter o melhor preço em lentes. Desafio do melhor preço Óticas Assis. O desafio está lançado e ninguém terá o melhor preço em lentes. Barilux, Saz, Roya e Xamir. Aproveite até 10 de maio. Óticas Assis, o melhor preço. Ajude o Lar dos Belinhos, da Sociedade São Vicente de Paulo de Poços de Caldas, a garantir qualidade de vida a 100 idosos acolhidos. Colabore com qualquer quantia pela chave PIX CNPJ 23 657 430 1000 ao contrário 86. Poços Agora, ação social com cidadania. Capitão Pump. Uma casa especializada em petiscos de qualidade, sob gelado e drinks autorais. No Capitão Pump, você poderá provar delícias antes nunca descobertas. Aqui estão os melhores tesouros. Prepare-se para surpreender seu paladar com novos sabores e novas experiências no melhor Pump de Poços de Caldas. Estamos esperando por você. Rua Assis Figueiredo 246, esquina com a Rua Baranhão Centro. Telefone 37120230. Fala pessoal, todos vocês já nos conhecem. Então a gente é do maior cartão de desconto do Brasil. Estou aqui para apresentar para vocês a minha franquia. O cartão de todos, pessoal, ele veio para ser referência na cidade de Poços de Caldas em saúde, educação e lazer. Hoje a nossa mensalidade é apenas R$ 29,70 para a família, podendo incluir até 7 dependentes. Hoje a gente tem clínicos gerais por R$ 26,00 a consulta. As especialidades médicas hoje saem por R$ 35,00. Além disso, a gente tem mais de 4 mil exames no autolaboratório. E contamos com uma odontologia completa, especializada também em implante, que a gente veio hoje para mudar o cenário em Poços de Saúde, Educação e Lazer. Como vocês todos conhecem, hoje eu estou apresentando para vocês a minha franquia, que fica na Rua Marechal Deodoro 419. Ou vocês podem também entrar em contato com a gente para conhecer melhor todo esse benefício pelo nosso telefone, que é o 30420280. Vem ser feliz, vem para a nossa família, vem para o maior cartão de desconto do Brasil. Muito bem, você está no Poços agora aqui na TV Poços. O melhor da informação para você, nosso WhatsApp recebendo aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Bairro Augusto de Almeida, Rua Osvaldo Paiva, na Rua 2, Cachorro. Difícil esse texto aqui, hein? Rua Osvaldo Paiva. Não dá para entender aqui na Rua 2, Cachorro. Ele está espalhando... Sei lá. Acho que dizer que o cachorro está espalhando o lixo, né? A pessoa passa na rua, não dá para entender direito, o dono nem está aí. Quer dizer, o cachorro está espalhando o lixo, o dono nem está aí com o cachorro. Lá na Rua Osvaldo Paiva. O texto está meio difícil de entender, né? Está certo? Mas é mais ou menos, basicamente é isso. Os cachorros espalham o lixo na rua e que o dono dos cachorros não está nem aí com o negócio que está acontecendo. Então, isso realmente não pode acontecer. Tem que... Aliás, quem não tem que criar cachorro na rua, não é cachorro? Quem tem cachorro tem que criar em casa, né? Não é para deixar na rua, não é mesmo? Boa noite, José Carlos. Quem está mandando boa noite aqui é o Cleito, né? Cleito, um abraço para você. Tem mais uma mensagem aqui do meu amigo do Jardim Aeroporto. É o Nilson, né, Nilson? Está reclamando que no Jardim Aeroporto só tem tapa-buraco, ninguém fez asfaltos. Ele mora lá há 11 anos, nunca asfaltou, só tapa-buraco. Diz que lá não passa turista, que isso só pode ser uma vergonha. Fez ontem, não estava buraco. Melhor estar buraco que nada, né? Porque eu conheço rua que nem estava buraco, foi feito ainda. Mas pode ter certeza que vai asfaltar sim, viu, Nilson, meu amigo? A Zona Sul, algumas ruas da Zona Sul receberam asfalto novo. Lá no conjunto várias ruas foram asfaltadas. No Parque Esperança várias ruas foram asfaltadas. A rua Caconde, se não me falha, Caconde, ali aquela de baixo do contorno. Também foi asfaltada recentemente, que eu passei lá e vi. Está muito bom o asfalto. Então está devagar, não dá para asfaltar a cidade inteira de uma vez. Mas eles estão fazendo, nos bairros principalmente, onde há necessidade, está sendo feita. Eu tenho certeza que aí no Jardim Aeroporto também vocês vão ser beneficiados, tá bom? Com certeza. Aguenta a mão aí. Já fez um tapa-buraco, já dá uma melhorada, né? Melhor, pelo menos, melhor do que nada, né? Gente, está chegando muita mensagem aqui. Eu fico pulando, pulando e eu não consigo fazer nenhuma. Então eu vou ficando nervoso e eu vou parar. Então daqui a pouco eu volto ali, eu vou parar de piscar o negócio aqui. Eu bato o dedo na outra mensagem, tiro daquela mensagem que eu quero ler. Vai da outra, eu vou quebrar esse celular, eu estou ficando nervoso. Vamos falar do acidente lá em Acerburgo. Brincadeira, vai mandando mensagem, daqui a pouco eu leio aí, tá bom? Em Acerburgo, pessoas ficam feridas em acidente. Vamos ver aí. A batida entre os dois carros aconteceu na rodovia MG449, no quilômetro 60, em Acerburgo. Um dos carros teria perdido o controle da direção e batido no outro, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, um dos veículos foi parar em uma lavoura de café. De acordo com os bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas, três com ferimentos leves, conduzidas para a Santa Casa e uma vítima em estado mais grave. Bom, aí, tô bem. Acidente feio aí, hein? Um abraço aqui pro meu amigo, vamos ver se dá agora pra me ler aqui. Boa noite, amigo. Breve vou estar trabalhando por conta própria e quero que você seja meu cliente, ok? Abraço. Ué, depende do que você vai trabalhar por conta própria. É o Marco Antônio, né, Marco? Ué, depende do que você vai fazer, né? Pra mim, ser cliente teu, tem que saber primeiro o que você vai fazer, né? De repente, pode ser uma coisa que eu posso usar, sim, com certeza. Tá bom, Marco? Abração pra você, viu? É isso aí, abração pro Marco Antônio. Quem mais tá aqui? A Silvia. Zé Carlos, rua Álvaro Quinteiro Júnior está péssimo, né? Circular passa, caminho circular, tá precisando também de ver lá, de asfaltar a rua, né? É isso aí. Um abraço, viu, Silvia, pra você. Álvaro Quinteiro é lá no conjunto, né? É isso. Abraço também aqui pro Flávio. O Flávio Bicharada. O que é isso aqui, Flávio? Meu Deus do céu, onde tá essa bicharada aqui? Ah, mas é bairro das... Ah, bairro das Forças que você fala é lá no... Vamos ver se a gente consegue botar isso aqui no ar aqui, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu mandar aqui pro... Pro Santo pra ver se ele coloca no ar aqui. Porque eu interessei isso aqui. Esse dia eu fui no supermercado lá. Lá no... Subiu, entrando ali no Azaleia, ali. Tem um supermercado, no supermercado São Michel, né? Cheguei lá um dia. Entrei nesse supermercado. Tinha um... Tinha um cabrito parado na porta do supermercado. Não sei não, saiu o que era cabrito. Eu levei um susto. Cabrito em pé na porta do supermercado. Falei, não é possível, já. O que esse cabrito tá fazendo aqui? Porque normalmente você vê cavalo, vê cachorro, né? Cabrito não é muito normal pra você ver, né? Coisa de louco, rapaz. Enquanto isso, eu vou falar aqui da Uniãote. Você que não tá ouvindo direito, você não tá me escutando aí. Você precisa fazer uma avaliação auditiva lá na Uniãote, viu? A Uniãote está há mais de 25 anos aí atendendo você com muita competência. É, aparelhos realmente inovadores, confortáveis e discreto. Já pensou você atender o seu celular com apenas um toque em seu aparelho auditivo com as mãos livres? É isso mesmo. A Uniãote possui aparelhos com conectividade em celulares, TVs e diversos outros eletrônicos. Fique tranquilo, você vai escutar muito bem com aparelhos que a Uniãote oferece pra você. Faça lá uma avaliação na Prefeito Chagas 252, sala 3, centro. Telefone 3722-1675. Restaurante de Panela de Pedra 1 na Represa Saturnino de Brito. Eita, comida boa. É comida mineira, hein? No fogão a lenha, né? Aquele feijão, aquele arroz gostoso, né? Aquele tor... O meu avô falava que era torremo, lembra? É torremo, mas meu avô falava... Vou comer um torremo. É bom demais, né? Uma leitorinha frita, né? É uma costeirinha de porco frito, então nem se fala o tanto que é bom. Tudo é, olha só que delícia. Tudo coisa boa, né? Comida mineira no Panela de Pedra 1 não tem pra ninguém. Local maravilhoso, atendimento ótimo, preço acessível pra você. Domingo com música ao vivo. É demais! Panela de Pedra 1 na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, 3999. Telefone 3712-3181. Fala em carne, deixa eu falar da Casa de Carnes Benela, abraço lá pro Delprino Benela e toda a equipe. Você que vai comprar aquela carne pro dia a dia, aquela carne pro final de semana, pro churrasco, pra festa. Você que tem bar e restaurante, lá tem preço especial pra você. Fala com o Delprino Benela, tem entrega em domicílio. Tem uma equipe fantástica com os melhores cortes pra você de carnes bovinas, suína, linguiças, frangos, frios em geral, produtos de mercearia e muito mais. Champanhar, 1432 na Vila Cruz, telefone 3714-4195. Tem mais uma aqui da região, deixa eu ver aqui. Antes da gente voltar aqui no nosso WhatsApp. Foi um acidente de carro e moto em Alfenas, vamos ver. Dois carros e uma moto se envolveram em um acidente no bairro Parque das Nações, em Alfenas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 35 anos teve ferimentos leves devido ao impacto da batida e precisou ser encaminhado ao pronto atendimento. Já os motoristas dos carros não tiveram nenhum ferimento. A polícia militar esteve no local do acidente para ajudar com o trânsito. Que coisa, hein, rapaz? Vamos ver a bicharada aí, Sando? Solta a bicharada aí, vamos ver. Coisa de louco, hein, rapaz? Fala a verdade. Olha aí. O que é isso aí? Eu falei de cabrito, parece que tem cabrito lá também. Olha aí. Vai ver que era o cabritinho que eu vi lá na porta do supermercado, que tá lá no mesmo bairro. Tem gente criando esses bichos por aí e soltando pra rua, ou escapam de onde que eles ficam, né? Eu vou te contar. Aí, olha lá, mexendo lá, comendo lixo, rasgando a sacolinha do lixo. Aí. É cabrito isso aí ou carneiro? Cabrito, né? Carneiro é mais peludinho, que dá lã, né? Isso é cabrito mesmo. Cabra, cabrito, né? É isso aí. Dá pra tirar leite também. O leite de cabra é bom, mais forte. Tem criança que usa tomar leite de cabra, né? Aqui nós temos um que é cabra da peste, que é o Ceará, né? Cabra da peste, cabra lá do Ceará, é cearense. Mas isso aí não, isso aí é cabra mesmo pra tirar o leite, né? É cabrito, enfim, né? E olha só pra você ver. Ô, Flávio, né? Tem cavalo, tem de tudo por aí, né? Mas também tem cabrito. Eu acho que é esse cabritinho mesmo que eu vi lá na porta do... Então não é a primeira vez que esse cabrito aparece por aí não, viu? Lá no bairro das Forças que ele fala é o Azaleia, o Amarilis, a Hortência e a Cássia. Então os cabritinhos estão lá soltos, né? E pastando na horta do pessoal lá. Coisa de louco, hein? Abraço, viu, Flávio, pra você. Obrigado aí pela audiência aqui no Postes Agora. Interessante, né, isso aí, né? Quem mais tá aqui? Boa noite, Zé Carlos. Valdecir, lá da Vila Cruz, sempre ligado comigo aqui. Eu vou dizer um abração pra você. Todo mundo aí, muito obrigado, viu, pelo carinho, tá bom? A Elisabeta também tá com a gente, muito obrigado. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Zé. Ah, hoje é aniversário da Laurinha. Mostra a Laurinha aí, Sando. Laurinha aí. Tá, tá, a Laurinha tá prontinha pra ir pra escola aí. Tá, tá, cara. Olha o óculos dela, que bacana, né? Aí é aniversário da Laurinha hoje. A Laurinha tá fazendo cinco aninhos. E um abraço pra você, Laurinha, um beijo, viu? A Dani, o Luciano, o Broinha, o Danilo, o pessoal todo aí na Vila Cruz. E vai ter bolo hoje pra Laurinha, com certeza, aí na Vila Cruz. Parabéns, que Deus abençoe você, viu, Laurinha? Quem mais aqui? E reclamando da empresa de ônibus, falando que quer aumentar o valor, que as linhas continuam precárias. Jardim Hortense, Zalé e Mariles, continuam sem nenhum horário, final de semana e feriado, como pode. Há pessoas que trabalham no final de semana e feriado, como vão fazer. Essa reclamação aqui, ela é recorrente, né? Tem muita gente reclamando. A gente vai, já passou lá pra empresa e estão estudando o que pode ser feito pra melhorar também o horário de ônibus aí, aos domingos, né? Que é o problema mais sério que vocês enfrentam aí no bairro, tá bom? Um abraço aí pra você. O Cleito tá dizendo, mandou até uma foto aqui, um vídeo, que o programa é bom, né, Cleito? Abração pra você. Por falar em programa bom, bom mesmo é você comprar material de construção lá na Marechal Construções, lá com o meu amigo Bacil. Né, Bacil? Abração pra você, o Bacil, a dona Célia. A Célia é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, né? O Tales, a Thaís, todo o pessoal aí, amigo, pessoal bacana aí da Marechal Construção, desde lá do pessoal de vendas, né? Até o pessoal da entrega, pessoal atencioso com você. Agora, preço, realmente com a qualidade que você encontra só na Marechal Construções. E ofertas, várias ofertas, fritos e posicionados com preços imbatíveis é a melhor condição pra você pagar. Você encontra lá também produtos da Sassazac na promoção, caixas d'água na promoção, forro PVC na promoção, tem muita promoção. Agora, Cimento Itaú tem lá, viu? R$ 32,50, continua valendo, continua valendo a promoção do Leonardo aí, ó. Cimento Itaú, R$ 32,50. É, repito, vai comprar cimento nesta quinta-feira só na Marechal Construções, hein? R$ 32,50. Esse preço é imbatível, é barato demais. Se você quiser parcelar até quatro vezes no cartão, pode, aí você consulta o regulamento da loja, tá bom? R$ 32,50, você já sabe que é garantido esse preço comprando cimento lá na Marechal Construções nesta quinta-feira. Na Avenida Francisco Sarras, 1321 Centro, telefone 3722-6969, WhatsApp 988-6259-16. Vamos atualizar agora a situação daqueles bebês, né? Que quem está acompanhando aí esse tipo de informação, muito sério, né? Temos um bebê que nasceu no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, que está sendo investigado, esse caso aí, pela polícia, né? E teve um outro caso de uma mãe adolescente que abandonou o bebê num saco plástico. Atualizar, vamos atualizar essas informações aí com o repórter Paolo Xavier. Olá a todos que acompanham o Jornal Minas. Nós trazemos atualizações sobre dois casos que aconteceram com recém-nascidos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O primeiro deles, nós já trouxemos na edição passada, na edição de ontem, que é sobre a criança que teria tido a cabeça arrancada durante o parto no Hospital das Clínicas no último dia 1º de maio. A família está revoltada e o Hospital das Clínicas veio a público por meio de nota para dar a sua versão dos fatos. De acordo com o hospital, a gestante estava internada com um quadro de hipertensão e edema generalizado, e que exames comprovaram que a criança tinha má formações incompatíveis com a vida. Diante desse quadro, diante dessa situação, a equipe médica optou por preservar a vida da gestante, fez os procedimentos para preservar a vida da gestante. Foi instaurado um processo interno para apurar a conduta da equipe médica, e também a Polícia Civil está investigando o caso, e o hospital complementa que lamenta profundamente a perda da família. Um outro caso aconteceu na noite de ontem, em Vianópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma criança recém-nascida foi encontrada com vida dentro de um saco plástico. Uma pessoa andava pelo local e viu o saco plástico se mexer. Quando ela chegou perto, constatou que se tratava de um menino recém-nascido, ainda com cordão umbilical. A criança foi levada primeiro para o Hospital Municipal de Betim, e depois foi encaminhada para o Instituto Materno Infantil. A Polícia Militar também esteve no local e conseguiu localizar uma adolescente de 16 anos, que confessou ser a mãe da criança. Ela foi levada para o hospital também para ter atendimento médico, e foi ouvida pela polícia, no que ela confessou que escondeu a gestação da família e deixou a criança ali naquele terreno, dentro do saco plástico. A Polícia Civil também está apurando esse caso. A mãe foi liberada e a criança está em observação no Instituto Materno Infantil de Betim. Como é que pode ter um filho, mesmo ela tendo 16 anos, mesmo ela tendo escondido, depois pega uma criança viva, prendendo um saco plástico e abandona um terreno baldio. Uma moça de 16 anos já sabe das coisas, se ela soube fazer o filho, ela sabe que aquilo ali é um pecado grande, é um crime. Não vou nem falar mais nada, porque senão quem vai pecar sou eu. Vamos para o intervalo. Muito bem, você está no Postos agora aqui pela TV Postos, o melhor da informação. Em Campo Belo, o Ministério Público faz uma operação de combate, uma facção criminosa. Campo Belo, cidade aqui do sul de Minas, você acompanha esta reportagem. O objetivo é combater organizações criminosas, violentas, que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais. A operação ocorreu de forma simultânea em 13 estados, como Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No sul de Minas, o foco é Campo Belo. O trabalho começou após uma série de homicídios ocorridos na cidade. As investigações, que duraram cerca de oito meses, mostraram que os crimes têm ligação com disputas entre traficantes pela hegemonia criminosa com forte atuação de líder de facção na região. O grupo apurado, segundo o GAECO, é responsável pela organização de planos de vingança e pela articulação de uma série de ações criminosas. Dentre elas, o tráfico de drogas, o financiamento sequestro, receptação de carros clonados e tráfico de armas. A operação escritório do crime também aconteceu em outras cidades de Minas Gerais. O Ministério Público informou que já foram oferecidas duas denúncias contra dez pessoas pela prática de 17 crimes. Foram cumpridos nesta manhã 16 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e oito mandados de prisão temporária. Durante as investigações, foram colhidos ainda elementos que apontam no sentido de que o tráfico ocorria entre os estados da federação e com o uso de grave ameaça e emprego de arma de fogo. Fala da Bela Capra e pizzaria para você, hein? É quarta-feira, hoje é dia de você pedir aquela pizza deliciosa pelo aplicativo, pelo 0800 765 9999. Está lá toda a equipe do seu Ademir esperando por você. Pode passar a mensagem, pode ligar, pode baixar o aplicativo, pode pedir. Aliás, não precisa baixar o aplicativo, todo mundo já baixou, todo mundo tem o aplicativo, porque está todo mundo pedindo pizza da Bela Capra. A Bela Capra tem a melhor pizza, a mais gostosa, preço especial para você, viu? Pizzas feitas com os melhores produtos, massa leve, massa saborosa, uma delícia. Passa já o seu pedido no aplicativo da Bela Capra ou pelo 0800 765 9999 ou pessoalmente você pode ir até a Bela Capra e fazer o seu pedido na Avenida João Pinheiro, 1935, 1935, no Posto Avenida. É, a partir dessa quarta-feira, a partir dessa quinta-feira, né? A partir dessa quinta-feira, nas compras acima de R$ 75,00, um desconto de R$ 25,00, usando o cupom Mãe25. É isso? É isso? Então está aí. É, tem um cuponzinho, né? Onde que tem esse cupom? Está lá na Bela Capra? Vai na... No aplicativo? É? Legal, hein? Bacana lá. Está certo. Você vai ter R$ 25,00, acima de R$ 75,00. E se você compra uma pita de R$ 75,00, você vai pagar R$ 50,00. Você vai ter R$ 25,00 de desconto. É usando o cupom Mãe25, tá bom? É isso aí, então, a partir dessa quinta-feira. Está certo? Só na Bela Capra. Pelo aplicativo ou pelo 0800 765 9999. Faça já o seu pedido. Papelaria Real, na Marechal Deodoro, 488. Está aí o Guilherme, a Nisse, toda a equipe. Melhor, impossível, né? Um atendimento ótimo, maravilhoso mesmo. Completa a papelaria, tudo o que você precisa e muito mais. Itens, inclusive, para presentear também. Se você quer dar um presente diferente para a mamãe, tem muita coisa bacana lá com a sua mamãe. Se você tem uma mãe intelectual, né? Por que não? Não é? É isso aí. Na Papelaria Real tem muita coisa bacana, muita coisa legal também para você escolher, para você presentear. Material de escritório, informática, suprimentos para computadores, papel sulfite, material escolar e muito mais. Repito, Marechal Deodoro, 488 Centro, telefone 3721-3883. Unipartes, a casa do funileiro de Poços de Caldas e região. Você encontra tudo em peças, acessórios, latarias, promoções imbatíveis. Só na Unipartes Acessórios e Latarias. José Remigio Prez, 734, hein? Lembrando que, nesta semana, você comprando acima de 100 reais, você preenche o cupom e vai participar do sorteio de dois rodizes. Um para a mamãe, outro para a acompanhante no Pampas de Rascari. O sorteio vai ser sexta-feira. É, você vai conferir aqui no Poços agora. A banulinha tem mais um recadinho aí. Vamos ver. Nós estamos às portas de uma comemoração super especial essa semana, o Dia das Mães. E é claro que a Unipartes não poderia ficar de fora dessa comemoração. E pensando nisso, nós antecipamos o nosso sabadão de ofertas para sexta-feira essa semana, devido ao feriado. E toda a loja vai estar com 40% de desconto nessa sexta-feira. E é claro, para ficar melhor, nós preparamos um super sorteio de Dia das Mães. Um jantar no Pampas Churrascaria com direito ao acompanhante. E eu quero te ver ganhar esse sorteio e poder presentear a sua mãe. Venha para a Unipartes! Bacana, né, Bruninha? Dois rodizes aí, hein? Um para a mamãe e outro para o acompanhante lá no Pampas. Que delícia, hein? Vai ser demais, hein? Então, continue comprando lá na Unipartes, viu? É isso aí. 24 árvores que estão sendo retiradas da Praça Pedro Sanches, onde será construída a Lameda Poços, tá? No local onde ali iam ficar os treinos de lanche. As árvores estão sendo retiradas porque tem que dar lugar à construção, né? E lógico que sempre que você corta uma árvore dá bafafá. O pessoal fica aí criticando, perguntando o que vai ser feito, né? As árvores que estão ali já há bastante tempo, elas estão sendo retiradas com raiz e tudo, tá? Elas serão só transportadas, transplantadas para outros locais. Elas estão sendo retiradas com raiz e elas vão ser replantadas lá no Parque Ecológico da Zona Sul, lá ao lado do aeroporto. Está chamando a atenção de quem passa por ali, né? Porque o trabalho de homens e máquinas para retirada de árvores do local não para. Todo dia ali são 24 árvores. Você vê que elas estão sendo retiradas com raiz e tudo. E elas estão sendo levadas lá para a Zona Sul, no Parque Ecológico, onde serão replantadas essas árvores, né? Com todo o cuidado aí. E depois, lógico, tem todo um critério para ser cuidado aí dessas árvores, para que elas possam novamente ficar bonitas e tal, frondosas, né? E em um local apropriado. É ali também, nesse local, depois da construção da Alameda Aposta, lógico que terá todo um paisagismo, né? Que será feito também. Então, só tem a ganhar. O espaço vai ficar realmente fantástico, né? Mas, claro, que vale a pena a gente explicar a situação. Já que tem muita gente perguntando se essas árvores seriam jogadas em algum lugar, se seriam descartadas, enfim. Mas o Oswaldo Reis, que é meu amigo, é servidor da prefeitura, ele que está à frente desse serviço, falou com a nossa reportagem. Ontem começou o transplantio dessas árvores. A gente está levando daqui para o Parque Ecológico e está sendo plantado lá. Já foram plantadas algumas ontem, hoje vai seguir fazendo isso. E vai plantar todas as... São 24 árvores no total que vão ser replantadas lá no Parque Ecológico. Passar uma retirada aqui com o máximo cuidado, né? E a gente embala ela, a raiz dela, para não pegar muito vento, alguma coisa que possa prejudicar a árvore no futuro. E lá está sendo replantada, aguada, tudo certinho. Um abraço para o Oswaldão, o grande Oswaldo, o moço de Palmeirão, hein? Ei, gente boa demais da conta. E é isso aí, né, gente? Tem que... o serviço tem que estar sendo feito. Eu acho que tem que abrir espaço aí para a construção da Alameda Poços. Vai ficar bonito. Depois de pronto, com certeza, vai todo mundo gostar, porque vai ficar muito bonito ali o local. Tá bom? Então, vamos agora... Eu ia chamar um rapaz aqui, mas ele está lá fora, ele não veio para cá. Ele está aí para falar com a gente já já. O showman Felipe do Cartão de Todos. Já já ele vai falar com a gente aqui. Vamos falar da Tati? Vamos lá para a Tati, porque a Lucília tem um recado especial para a gente até. Você que vai comprar o presente da sua mamãe. Presta atenção, porque na Tati tem muitas opções para você presentear a sua mamãe. Olá, José Carlos. Olá, você ligadinho no programa Poços Agora. Dia das Mães está chegando. E aí, já sabe o que presentear a sua rainha? A Tati tem muitas opções. Confira os vídeos. Eu trouxe aqui algumas opções para você presentear. Além de todas essas opções que vocês viram aqui no vídeo, a Tati também tem muitas outras variedades em todos os seus departamentos. E para você que não tem tempo, quer presentear a sua mãe, pode também fazer pedido pelo WhatsApp abaixo, pelo nosso site e também presentear com Vale Presente. Isso mesmo, você escolhe o valor e a sua mãe vem até a Tati e escolhe o presente que ela mais quer. Então, a loja mais feminina da cidade está presente no dia a dia, em todos os momentos da sua mãe. Apresentei sua mãe com a Tati. Você já sabe, em Móveis Gonçalves você encontra as melhores opções para deixar sua casa ainda mais linda e aconchegante. E o melhor, sem gastar muito. Lá você escolhe como pagar suas compras, à vista, em dinheiro com um desconto muito especial ou parcelado sem juros no cartão de crédito. Inclusive no cartão Brasil Car. Lembrando que Móveis Gonçalves fazem entrega também nas fazendas e cidades vizinhas e não cobram a montagem dos seus móveis. Venha até a loja e confira toda a nossa linha de móveis. Veja algumas promoções imperdíveis. Lembrando que esses valores promocionais são válidos apenas para pagamento em dinheiro. Móveis Gonçalves, rua Assis Figueiredo 745, centro, telefone 3721 5824. Não fica a oportunidade de celebrar conosco o aniversário de 15 anos da ótica Bela Vista. Nós estamos comprometidos com a satisfação dos nossos clientes, oferecendo um atendimento excepcional, com profissionais qualificados, qualidade e preços incríveis. E para tornar esse momento ainda mais especial, estamos com uma promoção imperdível. Na compra da sua armação e lentes de grau, você ganha um lindo óculos de sol. Aproveite essa chance e venha nos visitar. Ótica Bela Vista, veja o mundo da melhor forma. Lojão dos Móveis Usados. Tudo para a sua casa e seu conforto. Lojão dos Móveis Usados. Agora com mais uma loja para melhor atender você. Loja 1, na Rua Paraíba, número 650, telefone 3721 4047. Loja 2, na Avenida Champanhar, 1654, na Vila Cruz, telefone 3712 6072. Lojão dos Móveis Usados. Agora com duas lojas para o seu conforto. A farmácia Santa Cecília é referência e manipulação em postos de caudas. Nós estamos aqui na Rua Cis Figueiredo, 887. Cansado de ficar correndo em todas as lojas da cidade para encontrar o que precisa? Então não perca mais tempo, venha para a Marechal Construções. Aqui você encontra tudo o que precisa para reformar ou construir. Tijolos, areia, cimento, porcelanatos em geral, teiras, madeiras, tintas, material elétrico, hidráulico, ferramentas e tudo o que você vai utilizar, da base ao acabamento. Sem falar que também temos as melhores condições de pagamento. A hora é agora. Todo mundo quer qualidade acompanhada de preço bom e atendimento legal. Na hora de abastecer o seu veículo não é diferente. É por isso que indico o Posto Minas São Paulo. Combustível Petrobras e preço imbatível. É para encher o tanque e economizar de verdade. Posto Minas São Paulo. Subindo a serra para Campestrinho, bem na divisa, em frente ao Birosca. Posto Verde Amarelo. Posto Minas São Paulo. Estamos de volta ao nosso Posto agora para você na TV Posto. Eu disse que ele estava aqui, eu disse que ele estava esperando. Ele está aqui, ele chegou, ele voltou. Felipe, abraço para você. Tudo bem, Felipe? Ô, Zé, isso aí, né? Voltei, né? O pessoal achava que eu não vinha, que eu não vi ontem, né? Mas foi por uma boa causa também. Eu já ia embora, mas voltei. Exatamente, né? Quem foi não voltou, né? Mas, inclusive, o pessoal está pedindo, gente, não deixa de mandar para o Zé. Chama o Felipe aí, que é um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer estar aqui com o Zé. E ele está bonito hoje, né? Olha para você ver. Uniforme novo, né? Agradeceu o André também pela essa média. O verdinho mais famoso do Brasil. Estamos aqui. E aí, Zé, você chegou a dar uma olhada nas promoções? Porque parece que todo dia que a gente vem tem novidade, né? Todo dia tem novidade. E está na tela o nosso endereço, o telefone. Não deixe de ligar, não deixe de ir lá nos visitar. Mas, Zé, amanhã, quinta, sexta e sábado, está vindo... Você já ouviu falar na cereja do bolo? Está vindo aí para vocês. E um bom motivo também, Zé, Domingo é dia especial... Das mães. Dia das mães. E como a gente não pode deixar ninguém de fora disso, pessoal, a gente fez uma mega, uma grande, uma super campanha do Dia das Mães, que vai começar amanhã. A partir de hoje, já meia-noite, já está valendo, já está para o ar. Então, para você que quer aderir o cartão de todos, para você que quer dar um presente para a sua mãe, e o dar esse presente para ela, esse cartão que vai cuidar da sua família, vai cuidar das suas mães, já está na tela. Zé, a mega, a super promoção, o que vai ter de benefício? Pessoal, quem aderiu o cartão de todos amanhã, não vai pagar a primeira mensalidade, a primeira mensalidade por conta do Zé, é isso mesmo que você está escutando. Vai pagar apenas a taxa de adesão, Zé, que é R$29,70, inclusive se for pelo cartão de crédito, eu parcelo ela em duas vezes para você. É R$14,85 no mês e R$14,85 no outro, pronto. Felipe, mas o que mais vem de benefício para as mães? Que a mãe é que deixa de comer para dar para a gente, né? A gente também tem 30 dias grátis, ela pode escolher o curso inglês, espanhol, ou outros cursos também na nossa plataforma, ou pode até escolher que mãe deixe de comer para dar para o filho. Ah, eu quero aderir o cartão de todos, mas vou dar o curso para o meu filho. Pode, pode, com certeza pode, a mãe sempre está acostumada. Mas lembrando, pessoal, essa mega campanha, essa grande campanha, é só amanhã, quinta-feira e sexta. O sábado também está valendo, mas só online, porque sábado a gente é feriado aqui na cidade, né? Do Ditinho, então a gente vai estar descansando, a gente não vai estar com a nossa unidade de portas abertas, mas lembrando, pessoal, quinta-feira, que amanhã, e sexta-feira dá tempo de você fazer o cartão de todos para dar de presente para a sua mãe, para você ir na franquia, a gente está todo enfeitado, viu, Zé? Tem grandes promoções também essa semana para quem aderiu ao cartão de todos, grande promoção para as mães também que estão precisando fazer o cartão de todos, que estão precisando passar no ginecologista, estão precisando levar seu filho no pediatra, né? Que a mãe deixa de ir no médico para levar o filho, mãe é mãe, né, pessoal? Então, pensando nisso, o cartão de todos não ficou para trás, então trouxe essa mega campanha. Então é isso mesmo que você escutou. Amanhã, a primeira mensalidade, que já é um valor acessível, né, Zé? Não vou falar barato, R$29,70 você já não vai pagar. Mas é barato. Você vai pagar apenas a taxa de adesão. É barato mesmo. É barato? É barato, o que é isso? A gente veio para trazer esse benefício. Então, lembrando, pessoal, você que está vendo agora, ao vivo, né, no 30420280, você pode ligar, já pode deixar sua mensagem, já estamos trabalhando lá, o pessoal já está no nosso escritório, está todo enfeitado, está lindo, está maravilhoso, na rua Marechal Deodoro 419, está lá, nossa recepcionista maravilhosa, a Dani, a Rô, um abraço para elas também, tem a Loura, tem a Morena, e o nosso Televendas lá, prontinho para te atender. Então, você que está vendo agora, se não der tempo de você fizer amanhã, não tem problema, pessoal, essa promoção vai ter sexta. Mas lembrando, pessoal, é quinta e sexta-feira somente, que você vai aderir o cartão de todos, e vai pagar apenas a taxa de adesão, se for pelo cartão de crédito, vai ser parcelada por duas vezes. É muita oportunidade, é muita bonificação, você que está escutando agora, cara, dá esse presente para sua mãe, leva sua mãe, vai para ela, você que é o seu esposo também, tem que cuidar da sua esposa, que é a mãe dos seus filhos, então, pensando nesse pessoal, que a gente não poderia deixar de fora, domingo eu também vou estar com a minha mãe, comemorando essa data especial, então a gente pensou em vocês, para os filhos, para as mães, para todo mundo, o cartão de todos é para todos, não é, Zé? Para todos, com certeza. É isso aí. Isso aí. Gente, e para ficar melhor ainda, para levar esse benefício para vocês, a gente está com uma campanha, que é quinta, sexta, sábado e domingo também, na Pizza Prime, com 15% de cashback nas pizzas, grande e pequena, e 30%, é isso mesmo, nos refrigerantes. Você quer saber mais? Entra no aplicativo do Cartão de Todos, está lá o telefone, se você quiser ir também, comer aquele rodízio, clica lá, o aplicativo deixa você na porta do estabelecimento. Beleza? Lembrando, pessoal, é só quinta e sexta-feira, não deixe de perder essa grande oportunidade, que você vai ganhar a primeira mensalidade, que o Zé falou que é barato, de graça, na faixa, na conta do nosso garoto propaganda, Zé Carlos. E o homem está impecável também, viu gente? Está num terno, está numa grife aqui, está num perfume que eu vou te falar. Vai vendo. Esse aqui é danado também. Pessoal, aquele abraço, né? Não poderia deixar de esquecer, um abraço para a Edneia, do Cascatinha também, que passou lá, que me encontrou na rua, a CIS me parou lá na rua, falou que vai aderir o Cartão de Todos também, gosta muito do nosso programa, gosta muito desse cara aqui, que eu não preciso falar, né? Que é o Zé, que é o nosso garoto propaganda do Cartão de Todos de Poços. Então, estou esperando vocês amanhã, vou estar presencialmente amanhã na franquia, mas pessoal, essa primeira mensalidade que deu a louca no patrão é só quinta e sexta, não vai descender mais para outros dias. Beleza? Um abraço, Felipe. Show? Show de bola, um abração para você, viu? Não tem mais, gente. Está certo, está aí o Felipe, um abração para o Felipe, tá? Homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas, é isso aí, mostra aí, porque o camarada foi preso no bairro Maria Imaculada. Está aí, portanto, né? Na zona oeste da cidade, após os policiais receberem as informações de que suspeitos usavam uma mata para fracionar drogas, os policiais foram ao local em varredura pela área, conseguiram prender um suspeito. Aprenderam uma moto, duas barras de maconha, oito porções de maconha, duas balanças, uma faca, além da quantia de mil e noventa e quatro reais em dinheiro. O homem foi preso, encaminhado para a delegacia com o material apreendido. Dia das Mães, está chegando, o Felipe já falou aqui que o Dia das Mães é domingo, e é domingo mesmo, hein? É domingo o Dia das Mães, e sabe onde tem mais presente para a sua mãe, com muitas opções? Na pontual Joias e Relógios. No Dia das Mães, celebre o amor mais precioso do mundo com a pontual Joias e Relógios. Surpreenda a sua mãe com um presente que irá aquecer o seu coração e eternizar momentos especiais. Nova coleção exclusiva para o Dia das Mães. Apresenta joias deslumbrantes e relógios elegantes que são verdadeiras declarações de amor. De colares com pingentes delicados a brincos exuberantes. De anéis com pedras preciosas a pulseiras sofisticadas. Temos opções para todos os estilos e preferências. Neste Dia das Mães, presentei sua mãe com algo verdadeiramente especial da pontual Joias e Relógios. Faça-a sentir-se amada e valorizada com uma lembrança que será apreciada por toda a vida. Visite-nos em nossa loja e descubra as melhores opções para tornar o Dia das Mães inesquecível. Pontual Joias e Relógios. Avenida Francisco Salles, 643 Centro. Telefone 3722 9722. Muito bem, eu posso agora para você. Teve uma operação no Complexo Santa Cruz também. Quero mostrar aí por que essa operação é importante. O local está meio abandonado, está mais que abandonado, na verdade. Agora nem é mais da Prefeitura esse local. Foi realizada uma operação do pessoal da promoção social com a Guarda Municipal e também a Polícia Militar. A ação busca abordar os abrigados no local, identificados com qualquer irregularidade, fiscalizar a ocupação irregular e oferecer atendimento a pessoas em situação de rua. Segundo a secretária Marcela Carvalho, no local lá foram encontradas pessoas em situação de rua. E para esse público, a secretaria oferece uma rede de serviços. Tem muita coisa que é oferecido, então eles não têm necessidade exatamente de ficar nesse local. O Serviço de Abordagem Social é responsável pela busca ativa, atendimento inicial, encaminhando essas pessoas em situação de rua na cidade. Funciona 24 horas por dia. Então, é um trabalho aí que a promoção social faz durante as 24 horas do dia em local aí onde eles oferecem também toda a possibilidade dessas pessoas de se ressocializar, né? E ter mais conforto para dormir, para tomar um banho, para comer, né? Então, realmente, nem sempre consegue, né? Porque a maioria não quer sair da rua. Quando eles encontram um local assim para ficar abrigado, aí sim que eles não querem mesmo. Então, esse trabalho tem que ser contínuo. E agora que isso aí está saindo da mão da prefeitura, creio que também vai ter alguma mudança ali, né? Se eles devem fechar melhor lugar, sei lá qual será o destino desses prédios aí do Complexo Santa Cruz, mas, com certeza, em breve nós teremos aí um local muito melhor e livre, né, do acesso dessas pessoas aí no Complexo Santa Cruz. A busca ativa do serviço atende também a demanda da comunidade. Os telefones 156 e o 3697-2645. Hora de falar da Grani Poços. É, Marmoraria Grani Poços, que tem um serviço maravilhoso em mármores, viu? Granitos, pedras, decorativas, ardósia e muito mais com pessoal super competente, né? Qualificado, maquinário de última geração, qualidade e preço baixa na Grani Poços com o meu amigo Tchauzinho na Avenida João Pinheiro, 3.597, na Vila Olímpica, ali do lado da Mineração Curimbaba. Telefone 3714-3088, WhatsApp 9-9237-0043. Esse peitinho, pizza grill, comida gostosa todo dia, aquele almoço delicioso, né? E aproveita realmente para comer muito bem todo dia, uma variedade enorme de pratos quentes e frios, viu? Você aproveita, ah, variedade de carnes também, né? Várias opções para você e come tudo à vontade. Pode comer por quilo também, quem às vezes come um pouquinho, não quer comer à vontade, pode pesar, tá bom? E tem sobremesa tudo em cruz, não paga nada mais por isso, atendimento ótimo de toda a equipe do Marquinhos e da Cláudia. E ainda tem o bar que funciona sempre a partir das 18 horas de terça a domingo. Quarta-feira hoje, tem bar aberto, quinta-feira tem bar aberto, passe por lá, aproveite, Praça Paula Afonso Junqueira 58 na Vila Cruz, delivery pela EFUG ou pelo 3714-3249 ou pelo 98802-5434. Detróis, locação de caçambas e contêiner, essa tem toda a eficiência para atender você, viu? Toda a categoria, é, categoria da equipe do Nivaldo, atendendo, olha, comércio, indústria, particulares, na remoção de entulhos da construção civil, sendo esses materiais destinados ao descarte devidamente autorizado pelos órgãos ambientais. locações semanais ou mensais, é só você falar também com a Detroit pelo telefone 3713-2170 ou pelo WhatsApp 98802-4630. Liga lá que a Adriana atende você na Detroit. Neste domingo, Dia das Mães, lá no Sol Nascente, tem o meu amigo Vitinho dos Teclados, o Vitor Lima, estará se apresentando, né? Música ao vivo, Dia das Mães, você vai almoçar no Espaço Sol Nascente e vai ter a boa música do Vitor Lima, lá no Espaço Sol Nascente, indo para Caldas, BR-459, pertinho do trevo de acesso para Santana de Caldas, né? Lá com o Sidney esperando por você e toda a equipe do restaurante Sol Nascente. Também vai ter festa em Palmeirão. Mandar um abraço lá para a minha amiga Adayana. A Adayana mandou para a gente aí o cartaz informativo aí da festa, né? De Santa Rita de Cássia em Palmeirão de 19 a 22 de maio. Todos estão convidados, né? Para ir lá para Palmeirão para prestigiar a festa, grandes shows durante a festa, então está aí, né? Festança também lá no Distrito de Palmeirão. Abraço para todo esse pessoal bacana aí que sempre acompanha também aqui o nosso Poços agora pela TV Poços. Vamos para um rápido intervalo, mas é rápido mesmo que a gente volta em instantes ao vivo com você. De volta ao Poços agora para você na TV Poços. O melhor da informação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dez pistolas semiautomáticas de origem turcas. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização na Fernão Dias, BR-381, na madrugada dessa quarta-feira no município de Camanducaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as armas foram localizadas durante a abordagem de um veículo com placas de Belo Horizonte. Ao realizar a vistoria dos equipamentos obrigatórios do automóvel, os policiais localizaram as pistolas semiautomáticas calibre 9mm com numeração raspadas dentro de uma caixa no interior do porta-malas. Questionado, o motorista de 36 anos alegou que pegou as armas em Paraisópolis, em São Paulo, e que levaria para Salvador. Estaria recebendo a quantia de 3 mil reais pelo transporte. Também foi constatado que o condutor já possuía ficha criminal. Ao conhecimento, foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre. 10 pistolas semiautomais levando para uso do crime, né? Na verdade, é essa. O uso do crime lá em Salvador. Aí, deu com os burros na água. Agora, quanto que deve circular pelo Brasil, que não é pego, que não é localizado, porque a polícia não dá conta de pegar tudo, né? Isso é só um caso, né? Você vê que é igual droga. não se apreende mais que 5% da droga que circula no nosso país. Então, realmente, é uma situação das mais complicadas, né? É um trabalho de enxugar gelo, na verdade. Não é? Hora da gente falar também da Carol Coxinhas, né? Um abraço para o Cláudio, para a Denísia, pessoal maravilhoso aí da Carol Coxinhas, sempre com aquele atendimento especial, né? Especial mesmo. É isso. Está pensando em comer e não sabe o que pedir? Vai de Carol Coxinhas. Reunião com a família, com os amigos ou de negócios e não sabe o que servir? Vai de Carol Coxinhas. A Carol Coxinhas é especializada em diferentes tamanhos de salgados, mas com sabor único que agrada todos os paladares. São servidas nas mais diversas porções e também é feita especialmente para agradar a todos os nossos coxifãs. São mini salgados, salgados do tamanho festa, coxinhas de sabores tradicionais ou sabores inusitados, além de tirinhas de frango, mini pastéis, mini churros, churros gourmet, churros espanhol, além da nossa coxinha de chocolate e uma infinidade de produtos. Se você ainda não experimentou, não fique só na vontade, vem espalhar muito amor e sabor com a coxinha mais amada do Brasil. Faça seu pedido pelo delivery para receber de onde estiver pelos telefones 3715-2590 ou pelo WhatsApp 98820-2590 ou ainda no endereço tradicional Rua Marechal Deodoro 195, Centro de Poços de Caldas se joga no mundo Carol Coxinhas. E se você quer ganhar um combo, é, olha, esse combo maravilhoso, esse aí exatamente, quer ganhar ele? Entre no Facebook da TV Poços, tem lá um post, tá? Siga as instruções e na sexta-feira a gente sorteia esse combo aqui no Poços agora. Tá bom? Tá, feito, o trato estamos combinados, ok? O médico Álvaro Ianes, condenado a 21 anos e 8 meses de prisão, foi preso no interior de São Paulo. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado pela morte e retirada ilegal de órgãos de um menino de 10 anos, no caso conhecido como máfia dos transplantes. A prisão efetuada no interior de São Paulo foi resultado de uma ação conjunta dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiças Criminais dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e de São Paulo. Segundo o Ministério Público de Minas, o médico foi encaminhado para a cidade de São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça. A Secretaria de Estado de Minas Gerais já foi comunicada da prisão. Caberá ao Departamento Penitenciário de Minas a transferência do preso para uma unidade prisional do Estado. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o preso foi um dos médicos que causaram a morte da criança com o objetivo de usar em outros pacientes os órgãos de Paulo Pavese, que havia sofrido um traumatismo crâniano no dia 19 de abril de 2000, após sofrer uma queda do prédio onde morava aqui em Poços de Caldas. O médico foi condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão, mas não chegou a ser preso, já que a decisão do STJ impedia a execução da pena. A denúncia acolhida pelo Tribunal do Júri na manhã seguinte à entrada de Veronese no hospital, narra que o médico que intitulava coordenador do MG Sul Transplantes, atestou a morte encefálica do menino, mesmo sabendo que ele ainda estava vivo, para dele retirar os rins e córneas, contrariando a lei dos transplantes. Os rins foram encaminhados a pacientes do próprio médico e as córneas foram encaminhadas para uma clínica privada em São Paulo. Isso, esse texto aqui, essa notícia, de acordo com o que foi colocado como denúncia por parte do Ministério Público de Minas Gerais. Então, o doutor Alvorianes foi preso nessa terça-feira em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, ali entre Campinas e São Paulo, e agora está à disposição da justiça. O médico já é de idade, deve ter quase 80 anos, não sei exatamente qual a idade dele no momento, de cabeça, mas perto de 80 anos com certeza. Vamos ver como vai acontecer com esse médico que é acusado desse crime, portanto, pelo Ministério Público de Minas Gerais, foi julgado, foi condenado, é réu, então, já, nesse processo todo envolvendo a máfia dos transplantes, que a gente lamenta muito, na verdade, com certeza. Eu posso dizer agora para você, ainda estamos aqui juntinhos, tem muita gente perguntando aqueles cabritos onde eles estavam, lá no Bairro das Flores, esses cabritos ficam passeando por lá, eu não disse aqui que eu vi um cabrito na porta do supermercado lá, é um desses aí, com certeza, são os cabritos aí, alguém que cria cabras e cabritos, e, de vez em quando, eles ficam soltos pelas ruas, e o cabrito é pior que cavalo e cachorro, para mexer no lixo, viu, novamente para você, eles mexem muito mais no lixo do que cachorro e do que cavalo, tá, olha ali, olha lá, olha lá aquele, aquele, só no saquinho lá de lixo, arrebenta tudo, joga tudo para o chão, e o bicho não para de mastigar, o trem que come, viu, o bicho que come, esse, mastiga o dia inteiro, né, está aí, portanto, lá no Bairro das Flores, eu não sei exatamente que rua é essa, mas, de acordo com o Flávio, esses cabritos estão sempre por lá, é, atrasanando a vida de todo mundo por lá, porque não é fácil não, né, não é fácil ter esses, esses, esses animais aí pelas ruas soltos não, Alberto José Barbosa, muitas bênçãos na sua vida também, viu, Alberto, abração para você no bairro Primavera, o Scooby, Aline, ligados aqui no programa, um abraço aí para o Cristiano e também para a Juliana, para a Maria Luíza e também para a Tia Maria, ela está dizendo que a Dona Maria é minha tia, né, Scooby, um abraço para a minha tia Maria, lá no Véu das Noivas, também acompanhando aqui o Postos agora, um abraço para o Cristiano, para a Juliana, para a Maria Luíza, para a Tia Maria e o Scooby é irmão do Cristiano que é casado com a minha prima que é a Juliana, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, está todo mundo abraçado. O Gilson, concordo com as providências tomadas pela Prefeitura em relação às árvores, né, a respeito da retirada das árvores. Pois bem, na entrada do Baio São Geraldo tem uma pracinha e tem árvores enormes que prejudicam uma residência do Residencial Pitangueiras e faz fundos com a pracinha. Caem muitas folhas dessa árvore no telhado da edícula, obstruindo as calhas desse telhado. Então, as árvores como essas devem ser retiradas mesmo porque acaba trazendo prejuízo para muita gente, além do risco de queda que essas árvores têm, com certeza. Um abraço, viu Gilson, para você aí. Muito obrigado aí pela participação aqui. O Celso está lá no Filadélfia também, ligado aqui no Poços agora. Muito obrigado aí pelo seu carinho, né? O Gilberto, do bairro Aparecida, está mandando abraço para o Wesley e para a Heloísa, que são os filhos, né? O Wesley e Heloísa recebendo abraço do papai Gilberto aí no bairro Aparecida e toda a família. Estão reclamando aqui também de horário de ônibus. diz que o ônibus quando passa pelo Primavera, é o Paulo Henrique, né? Do Primavera. Ele já vem cheio do Santo Rosário. Quer dizer, como é que é? No primeiro Primavera, o ônibus, por uma vez, no primeiro horário da manhã, já vem cheio do Santo Rosário. Mas faz ao contrário, vai pelo... Na ida o pessoal vai pegando, né? É quando ele dá a volta já está cheio. Entendi. Realmente é complicado, né? Complicado. Então ele acha que tem que colocar mais ônibus, né? Ou um ônibus maior para fazer essa linha pelo menos de manhã. Está pedindo aí o nosso amigo lá do bairro Primavera. É isso aí. Quem mais está aqui? O Jociel também está ligado comigo. Está lá na Zona Sul já. Já saiu da Marechal Constituição, já foi para a Zona Sul e já está ligadinho aqui no Poços agora. Grande abraço para o Zé Carlos também, meu xará, lá da Marechal Constituição, sempre acompanhando aqui o nosso programa. A sogra do Zé também, minha amiga, está sempre aí ligada aqui no Poços agora. Muito obrigado aí pelo carinho, né? E é isso aí. Ah, deixa eu mandar um abraço também para o My Friend, para a Noemi, pessoal do Delícias Caipira. Pessoal do Abraço, 1800, a melhor costela ao mel da região. Melhor costela ao mel do mundo, porque ninguém faz costela ao mel como o My Friend faz todo sábado lá no Delícias Caipira, tá bom? Tem mais aqui uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, está chegando mais aqui um tanto de mensagem aqui. Também reclamando horário de ônibus aqui. Quem que é? Júlio, né Júlio? Está reclamando horário de ônibus também. Tem mais aqui. Leandro Moraes e Águida. Ligadinho no Poços agora. Leandro e Águida, graças a vocês, obrigado aí pelo carinho, viu? Aqui com o nosso programa também, muito obrigado. é, quem mais? Júlio César, Jardim São Paulo, também está ligado comigo aqui no Poços agora. Maria Luíza, também está ligada, ela mora no Kisizana, está mandando boa noite para todo mundo. Tem mais aqui outra mensagem aqui. Vamos abrir. Dona Lourdes, do Marco Divisório. Aqui no Marco Divisório, não perco um só programa seu. Seu, muito obrigado. Dona Lourdes, brigadão mesmo de coração, viu? Valeu, né? Tem mais gente digitando aqui. Ah, deixa eu mandar aqui um abraço também para Lúcia, a Lúcia Helena. Está bem no Kisizana, também ligada comigo aqui. Olha o Kisizana, está em peso, hein? É, grande abraço. É para todo mundo aí do Kisizana, sempre acompanhando aqui o Poços agora. Em Caldas também, Dona Sebastiana, um beijão para a senhora, obrigado, viu? Pelo carinho, né? Abraço também para Célia, lá no Ribeirão dos Bulgres, também acompanhando o programa. Grande abraço para você, viu, Célia? Toda a família aí, muito obrigado. Também tem mais uma mensagem aqui. Nossa, hoje está bom, hein? Está bom, está bom. Ah, aqui é o Zé... Não entendi aqui, Zé... Ah, acho que é Zé... Zé do Colinas. É isso. José, né? Ô, José, um abraço para você. Pois é, do Colinas. O Jardim Colinas fica acima lá do Chácara Alvorada, bem naquele alto lá em cima, né? Abração para vocês aí do Colinas também, tá? Minha mãe, quando vivo, né? Minha mãe já faleceu. Ela... A casa da família ainda tem lá ainda, né? Mas a minha mãe tinha uma casa lá no Jardim Colinas. Ela não gostava de morar lá, porque ela disse que tinha muito morro, para chegar lá no Colinas não é fácil, não. Lá eu vou te contar, não é fácil. A pé não é fácil, não. Minha mãe não gostava. Então, ela alugava a casa e morava aqui para baixo. Minha mãe não gostava de ir lá, porque era muito longe. E muito morro para subir. E lá, ela tem... Fala lá, quando... Tem vez em quando, nem tatu de chuteira, consegue subir lá. Mas é um lugar gostoso. Tem uma visão linda lá de cima. Tem uma reclamação aqui, que eu não vou mostrar a foto agora, porque não vai dar tempo, viu? Sobre a calçada que tem na Avenida José Remílio Prés, à altura do DR, sentido centro-bairro. Impossível passar na calçada, moto está ocupando. Eu mostro as fotos aí depois no programa seguinte, tá? Porque agora, realmente, não vai dar tempo de eu mostrar aqui as fotos. Já também em cima da hora aqui. E o... Está tudo travado aqui agora. Tem hora que trava tudo, já não estou? É a Michele que mandou para a gente, né, Michele? Abração para você, viu? Obrigado. Eu mostro no próximo programa, não esqueço, não. Está aqui, um abraço. Ah, boa noite, bom descanso, assistindo o seu programa. Jaqueline. A Jaqueline é aquela que queria doar... Falou que queria doar o leite lá, não é? É, que nós brincamos, manda o leite para nós, né? É isso aí. Falar em doação de leite, eu ganhei dois litros de leite da roça, leite de vaca mesmo, da roça, né? O MyFrente mandou para mim dois litros de leite. Lá que eu vou falar, viu? Dá para fazer um arroz doce daquele, né, MyFrente? Tem mais uma mensagem aqui do Neryton, do Vale das Anas, também está ligado comigo. Gente, um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Pela paciência também, né? Porque tem que ter paciência. Nós estamos trabalhando para mudar aqui as coisas do nosso programa. Nós vamos ter uma mudança aqui muito bacana no programa, vamos dar uma cara nova para ele, tá? Depois do Dia das Mães, vamos dar uma repaginada no Postos agora, para ficar mais gostoso ainda de você assistir, com informações, enfim, com esse bate-papo legal. Eu gosto dessa proximidade que eu tenho aqui no programa com vocês. Isso que, para mim, é mais importante que qualquer outra coisa, né? A gente vira, acaba virando uma família. Eu encontro as pessoas na rua e realmente acaba virando uma família. Vamos dar um abraço para todos vocês aí. O Wagner, lá na Coronel Virgílio Silva, que é comerciante lá, conversei com ele hoje, inclusive reclamando do negócio de carga e descarga. Eu vou passar lá para o Rafael a sua reclamação, viu, Wagner? Um abraço para você aí. Um abraço para o pessoal todo aí. Um abraço para o pessoal da Dedeminas, Dedetizadora, né? É isso aí. Lá na Coronel também. Um abração para vocês aí. Muito obrigado aí pelo carinho. O Milton, meu amigo do Vila Shoppe, que eu não vi há muito tempo, eu conversei com o Milton hoje. É, Vila Shoppe, grande Vila Shoppe, lá na Avenida Iguaçu, em frente ao número mil da Coronel Virgílio Silva. Milton, abraço para você. Foi um prazer bater papo com você hoje aí, tá bom? Grande abraço também. Logo ele vai estar de volta aqui conosco no Postos agora. Grande abraço para todo mundo. Nós nos vemos na próxima edição. Postos agora, a notícia em cima da aula. Música 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 Música